Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo a mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Tiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Vitor Hugo Silva. E eu sou o Matheus Gonçalves. Bom, o clima está esquentando de novo entre os Estados Unidos e a China. E, dessa vez, Donald Trump disse que vai banir o TikTok do país se nenhuma empresa americana comprar a rede social até o dia 15 de setembro. No segundo bloco, a gente discute uma briga que está rolando entre a Apple e plataformas de streaming de games. A dona do iPhone já disse que não vai permitir o Google Stadia ou o Project xCloud na App Store. Então aguenta aí que a gente começa depois da Caixa Postal. Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa Postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para... Paulo Riga, qual que é a primeira mensagem aí? A primeira mensagem é do Rodrigo Dias. Ele tem 25 anos, é de Gravataí, Rio Grande do Sul, desenvolvedor, e mandou e-mail para Tecnocast, arroba tecnoblog.net, dizendo o seguinte... Olá a todos! Como vão as coisas? Bem na medida do possível. Na medida do possível, né? Ele diz o seguinte... No podcast 155, sobre o depoimento das Big Techs, gostaria de elencar alguns pontos. Existe uma sensação de que a internet, como um todo, já foi mais aberta. As pessoas eram, de fato, elas mesmas. As pessoas eram mais abertas, mais espontâneas. Os primórdios do YouTube tinham regras menos rígidas do que hoje, onde eles derrubam o vídeo por qualquer coisinha. No Orkut, podíamos ter uma identidade própria. Algo bem diferente da outra rede, Leia-se Facebook, onde tu é obrigado ao colocar o seu nome real. E aquela outra rede fica bloqueando contas sem motivo aparente, e eles não explicam o porquê de terem feito. Enquanto eles mantêm coisas controversas e não fazem nada para remover, aquele que realmente quer fazer alguma coisa é simplesmente banido, sem explicação. Não foi à toa que muitas grandes empresas boicotaram a plataforma em julho e suspenderam a publicidade. Sim, meus amigos, me arrependi amargamente de ter trocado o Orkut e MSN pelo Facebook e WhatsApp. E acredito que muitos aqui também se arrependem. Tinha entrado naquela onda de, ah, o Facebook é melhor que o Orkut porque lá todo mundo é rico, isso e aquilo, e todo mundo lá era bacana. Bom, acho que agora a gente quebrou a cara. Ficamos sem o Orkut e MSN, ficamos burros, quebrados e ignorantes. Talvez nos próximos anos as pessoas vão optar por plataformas próprias e descentralizadas. Um espaço próprio, sem amarras ou algoritmos, podendo alcançar todos os seus amigos e seguidores. Enfim, resgatar um pouco da nossa liberdade criativa. Então, cara, eu acho que essa questão de trocar o Orkut e MSN pelo Facebook e WhatsApp foi uma coisa de mercado, né? Acho que a gente já falou com o Tecnocast do efeito de rede. Porque você vai para o Facebook, você vai para o WhatsApp e não para o Telegram porque os seus amigos estão lá, né? Então, assim, tudo bem, se você mora, se você vive numa bolha em que todos os seus amigos só estão no Telegram, beleza, você vai só para o Telegram. Agora, não é uma questão de o Facebook e o WhatsApp são melhores, né? Acho que eles fizeram um bom trabalho em atrair as pessoas e eles fazem, o Facebook, né? Principalmente, faz um bom trabalho em conseguir ganhar dinheiro e rentabilizar a rede social, né? O que o Facebook apresenta hoje de resultado financeiro é absurdo, assim. Coisa que o Google nunca conseguiu em nenhuma rede social, só se você considerar o YouTube. Então, assim, não é uma questão de, sei lá, as pessoas mudaram porque lá todo mundo é rico. Não entendi esse argumento, na verdade. É, eu não entendi. Eu acho que ele quis dizer, tipo assim, as pessoas são mais bacanas, então vamos para lá que o pessoal é mais interessante, saca? Ah, sim. Eu não concordo, eu acho que mudaram porque é muito melhor, muito melhor desde o começo, sabe? O Orkut ficou parado no tempo, esquecido pelo Google, tanto que só fazia sucesso aqui, mais ou menos na Índia, né? Sim, Brasil e Índia. E no resto do mundo, é, era Friendster, MySpace, saca? Tanto que é estranho ver vídeo, é, filme antigo, o pessoal falando de Friendster, MySpace, tipo, ah, eu tinha adicionado a MySpace, e eu fiquei, nossa, nem lembro como é que era a interface que ninguém usava no Brasil. Então, assim, o WhatsApp é infinitamente superior ao MSN Messenger, eu já não usava o MSN Messenger. É, eu utilizava o Trillion, na época, né, pra se conectar a vários messengers. Nossa senhora! Trillion! Ou Adion, no Mac, né? Então, assim, é, a gente tem que aceitar que, assim, se a galera tá migrando em massa pra uma plataforma, é porque ela ofereceu alguma coisa melhor do que a plataforma anterior, não é simplesmente serviço de marketing. Só que isso não é tudo, saca? Tem que ter uma killer feature, tem que ter alguma coisa que faça a galera ver valor em, porra, criar uma conta, começar a abrir isso aqui todo dia, tal, tem que ter isso, né? E eu tô falando isso porque o pessoal do Telegram vai chegar falando, não, mas o Telegram é muito melhor que o WhatsApp, a galera não migra pra lá. Tipo, não é só ser melhor, né, tem que ter alguma coisa que faça a galera de fato falar, não, então vamos migrar, vamos começar a usar. Eu acho que aconteceu isso em várias fases da tecnologia, né, desde os navegadores até os comunicadores, enfim, mas é isso, não tem muito mais o que falar, não. Ah, e daqui a 10 anos, talvez, mude de novo, enfim, é uma questão... Tecnologia, felizmente, ela sempre vai evoluindo e a gente migra pro que tiver melhor naquele momento, vamos ver se a hegemonia do Facebook vai acabar num futuro breve, né? E esse ponto da privacidade eu falo no programa também, né, o paralelo do fast food é ótimo pra entender a questão da privacidade. Então, ouçam o programa, enquanto isso, o próximo e-mail é de quem? O próximo é do Peterson Alves, ele mandou um e-mail pra tecnocache, arroba tecnoblog.net e diz o seguinte... Olá, já acompanho o podcast desde 2016, inclusive já mandei alguns e-mails. Olha aí, hoje está aqui na caixa postal. Sim, inclusive, esse nome não... esse nome me é familiar, então sim, eu já li alguns e-mails dele. Sobre o depoimento do Tim Cook, eu concordo com vocês, mas também concordo com ele, com o Tim Cook, no caso. O celular é da Apple, o sistema é da Apple, tudo é da Apple. Se não está satisfeito, mude de sistema. Porém, é mais complexo do que isso, e muito tem de ser debatido pra que todos cheguem ao acordo e ninguém saia perdendo. Regulamentação em excesso trava a evolução. Se não fossem os apps inovadores e os jailbreaks, o iOS seria limitado até hoje. Copiar, ele coloca aqui entre aspas, os outros é só uma das consequências da evolução para o bem de todos. Eu concordo com ele na questão de que o sistema é da Apple, tudo é da Apple, se você não gosta, você mude para um Android. Eu acho que é isso que eu estava tentando deixar claro no episódio, né? O tal do livre mercado é isso, né? Você ter a opção de sair de um produto, de um ecossistema que você não gosta e ir pro outro. A partir do momento que você deixa de ter essa opção, aí sim a gente está falando de monopólio, de ditadura, né? Sei lá, depende do país que a gente está avaliando aqui. Então, assim, chegar e falar que há monopólio a Apple colocar as regras dela dentro da App Store, eu discordo, não é monopólio, é o produto dela. Se você não gosta, use o Android, né? Foi isso que o Tim Cook quis dizer, inclusive, quando ele falou que existia concorrência para a App Store. Mas eu acho que, assim, da mesma forma eu concordo que essa discussão aqui é extremamente legítima, tem que existir, né? A gente tem, da mesma forma que a gente tem o direito de escolha de ir para outra plataforma, a gente tem o direito de chegar aqui e falar, olha, não gosto, o jeito que você está fazendo está errado, está prejudicando os pequenos, enfim, essa pressão também é legítima para que a empresa adapte suas regras e ouça o que o livre mercado quer dela, né? Espera dela. Afinal de contas, se não tiver ninguém falando nada, ela também não vai entender, né? Então, isso faz parte do tal do livre mercado que foi enfatizado lá na abertura dos debates. É, e eu acho que o que ficou claro também no episódio, indo para o lado mais racional, é se as empresas estão usando o poder que elas têm, porque a gente sabe que a Amazon, Apple, Google, Facebook são gigantes, elas são empresas que valem um trilhão de dólares, se elas estão usando esse poder de mercado para prejudicar a concorrência, né? A grande questão é, beleza, você tem muito poder, mas se você está usando isso bem, se você está prejudicando a concorrência, se está travando a inovação, isso seria ruim, né? E essa é uma discussão que vai longe, por isso que a gente gravou um programa inteirinho para falar sobre isso. O próximo e-mail é do Renaldo Freire, ele é de Fortaleza, no Ceará, e mandou um e-mail para tecnocast.com.br. Ele disse o seguinte, fala, galera do Tecnocast, escreva este e-mail tomando um belo café moído na hora. Aô, aí sim, hein? Opa, aí, se fez na Aeropress, aí já é outro ponto, vou ler todos os e-mails dele. Só não vou tomar o agora, que deu vontade, né? Só não vou tomar o agora, porque já são quase 8 horas da noite, e eu quero dormir hoje ainda. Mas eu já estou pensando nisso para amanhã, vamos lá. Me preocupa muito os caminhos trilhados pela internet atualmente, muito por conta dessa dominação de grandes empresas, Amazon, Facebook e Google. Por onde eu navego, eu sinto que sou perseguido por elas. É por isso que eu venho mudando drasticamente. Excluí algumas redes sociais, Facebook e Instagram, mantendo apenas o Twitter, pois apesar dos pesares, penso ser a melhor fonte rápida de informação. Uso navegadores, buscadores e sistemas operacionais focados na privacidade do usuário. Firefox, DuckDuckGo e Arc Linux. É claro que isso não é uma decisão que agradaria a todos, tendo em vista que muitos não se desfazem dos serviços do Google, que sim, são excelentes. Mas tudo isso foi conquistado às custas do seu, do meu, dos nossos valiosos dados. Enquanto não nos conscientizarmos, a monopolização às custas de dados alheios tende a crescer ainda mais. Vida longa, toque no blog, e acho que o Riga deveria contar a história dele com a corrida em algum lugar. É, a questão dos dados eu acho que é importante a gente ficar de olho, sim, né? E aí acho que entra mais o papo da privacidade, também a gente já gravou um Tecnocast sobre LGPD, até comentamos um pouquinho no programa de hoje também. E o importante são os usuários terem noção do que está sendo coletado, terem a opção de bloquear essa coleta de dados, enfim. Mas eu não sei se faz sentido misturar também essa questão de monopólio com dados. Queria falar, as contas, os apps pequenos também puxam dados, né? Sim, sim. Bom, dados são petróleo. Petróleo deveria ter monopólio? Bom, não sei. Enfim, acho que a gente está muito cansado, a gente deveria passar para o próximo e-mail logo, porque a gente vai acabar entrando em discussão política aqui agora. É, é complicado. Vamos lá. A próxima é do Lucas Moraes, mandou um e-mail para tecnocast.com.br, diz o seguinte. Olá, vocês consideraram que já vivemos sem internet e tudo existia? Água, luz, energia, bancos... Sem ela para sempre seria um pânico total a priori, mas acredito que nos adaptaríamos e voltaríamos a ficar bem, retrocedendo os processos, redes e forma de viver. A longo prazo, eu não acredito que seja apocalíptico, não. Apenas seria entediante demais e, quiçá, caótico. Mas para uma espécie que já passou por pestes, pandemias, que mataram milhões, guerras, massacres, estaríamos bem quando ressignificássemos toda a cadeia de elementos necessárias para a nossa existência atualmente, por mais que demorasse. É, acho que o Lucas acredita muito nas pessoas e na sociedade e no bem da sociedade, mas, sim, a gente já viveu sem internet e as coisas funcionavam, beleza. Só que uma vez que você passou para o próximo estágio, eu não sei quão fácil é voltar atrás. Eu estava jogando The Last of Us Parte 2 e, tipo, beleza, assim, tem, sei lá, o álbum do Pearl Jam ali e as coisas aconteceram, mas não tem mais nada. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas, elas, ah, sei lá, a internet parou, né, e a gente comentou isso no episódio, elas vão ficar desesperadas e você parar a internet significa parar comunicações, né, e comunicação já é uma coisa muito complicada, né. A gente tem, está vivendo na época da pós-verdade, a gente fala de fake news, etc. Cara, tem rumor de que, sei lá, a caixa vai bloquear a poupança de todo mundo. Já tem aglomeração em agências, sabe, porque as pessoas ficam com medo e imagina se as pessoas não tiverem comunicação e informação. Então, acho que, assim, o caos poderia acabar com o mundo antes de a gente se adaptar e voltar para a vida normal e se, ah, tudo vai ficar bem, galera, vai, vamos acreditar. Eu acho que as pessoas, sei lá, elas matariam umas às outras antes de isso acontecer. Não, eu estou com o Lucas. Todos virariam zumbis. Nossa, eu estou com o Lucas. Eu acredito também que a gente se reorganiza. É aquela velha história do ter que piorar bastante antes de melhorar, saca? Com certeza ia ter tudo o que a gente falou no episódio, né. Ia acabar estoque de comida, o pessoal ia estocar, ia ter muita desinformação, ia ser um caos total, mas também acredito que seria por um período controlado até a gente voltar, se reorganizar, descobrir os fios antigos que talvez ainda estejam enterrados nas cidades. Quem sabe, né? Eu acho que teria um processo, sim, de aprendizagem, de voltar a se habituar ao que era antes. Mas o Riga está falando aí das informações, né? Tem que lembrar também que a internet está aí e olha a quantidade de gente que apareceu acreditando em terra plana, que não está vacinando os filhos mais, né? Então acessa a informação, ele joga para os dois lados também, né? Com certeza. Mas esperamos que a internet continue funcionando por muito tempo e que ela jogue para o lado bom, né? Pelo amor de Deus, não aguento mais essa polarização, fake niggas, briguinha por coisa idiota. Chega, gente, chega. Pelo amor de Deus. Bora pra pauta lá? Bora lá. O Trump diz que vai banir o TikTok dos Estados Unidos, se nenhuma empresa americana, vamos deixar aqui sublinhado, negrito, letra maiúscula, se nenhuma empresa americana comprar o aplicativo. E aí, Riga, explica pra gente por que essa fixação pelo TikTok agora e faz algum sentido. Não só o TikTok, como também o WeChat, né? Que é uma outra grande potência em aplicativos chinês e americana com negrito, itálico, sublinhado. Ele disse muito americana. Então uma empresa muito americana teria que comprar o TikTok ou o WeChat ou operação local, né? Nos Estados Unidos, pra que o aplicativo não seja banido. E a justificativa oficial, que a gente pode dizer, é por questão de segurança nacional, né? Então a ideia do Trump é que, ah, o TikTok, ele é um aplicativo da China. E o governo chinês pode pedir pro aplicativo chinês mandar os dados de usuários de outros países ou de governos de outros países pra China. Isso seria uma questão de segurança nacional porque você estaria tratando dados sensíveis de um grupo de pessoas, de um outro país, de um país rival, pra você estaria mandando tudo isso pra China. E os Estados Unidos não gostam muito dessa ideia. Afinal de contas, nos últimos anos, nas últimas décadas, os Estados Unidos foram a grande potência de tecnologia, né? A gente tava comentando até um pouquinho antes desse episódio. Apple tá chegando nos 2 trilhões de dólares em valor de mercado. Enfim, as grandes empresas de tecnologia são americanas, mas esse cenário tá começando a mudar. E acho que o TikTok é uma das provas disso, né? Tanto que se tá incomodando o presidente do país, algo está errado, não sei com quem, né? E aí ele colocou a data limite já, né? Até o dia 15 de setembro, alguma empresa americana precisa comprar o aplicativo, se não comprar, ou operação americana, né? Se não comprar, aí ele bloqueia até o dia 20 de setembro, é isso, né? Isso, a ordem é de bloqueio a partir do dia 20 de setembro e a ameaça do Trump é, ó, fecha esse negócio aí até o dia 15 de setembro e beleza. E fica tudo bem pra todo mundo. Só que é meio estranho você pensar que um presidente de um país pode obrigar a venda de um aplicativo de outro país pra uma empresa do país dele, porque num, tipo, sei lá, por causa de medo de espionagem, sei lá, sabe? Então é um negócio meio, é, o Trump não tá muito feliz não, né? E não só isso, né, cara? Porque é aquela coisa, vocês têm até essa data pra vocês fecharem esse negócio e, ah, assim que vocês fecharem o negócio, parte do dinheiro dessa negociação vem pros cofres do governo, tá bom? Do nada. Que boa, super de boa. É, o argumento é de que a Microsoft, no caso que seria uma das interessadas na compra do TikTok, nenhuma empresa americana hoje tem o direito de comprar o TikTok, mas o governo dos Estados Unidos, o Tesouro, eles dariam esse direito. Então, como os Estados Unidos estão dando o direito de uma empresa americana comprar o TikTok, então o governo americano deveria receber ali a parte dele, né? Outra coisa super estranha dessa história, né? É, ele não explicou muito bem qual a justificativa, né? Ele disse que ia autorizar essa compra, mas não disse, não explicou muito bem em que isso é baseado, em que lei americana essa exigência tem base, né? Não explicou isso, não explicou como que essa verba seria utilizada. Geralmente quando o governo tenta dar uma mordida numa fatia desse tipo de negociação, eles falam, ah, a gente tá pegando uma parte disso pra, sei lá, fazer esses projetos e tal. Não houve nenhuma justificativa, talvez não tenha base legal nenhuma. Foi muito mais na pegada assim, ó, tipo, ah, já que a gente tá deixando esse negócio acontecer, então me ajuda a te ajudar aí, né? Quem quer rir, tem que fazer rir, sabe? Como é que é, né? Foi nessa pergunta, não faz sentido, cara. É, o argumento, as declarações do Trump, elas foram bem vagas, né? Então, o TikTok poderia ameaçar a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos, e o TikTok coleta dados que poderiam permitir que o Partido Comunista Chinês, nunca se esqueça da palavra comunista quando estiver falando de Trump, que poderia ter acesso a informações pessoais e proprietárias dos americanos. Então, é uma coisa que, assim, a gente entende o real motivo por trás de tudo isso, que a verdade é que não importa se espiona, mas quem espiona, né? E os Estados Unidos é que querem espionar, porque se a gente for pensar nas gigantes americanas, Facebook é um claro exemplo de, putz, o Trump falando de um aplicativo chinês espiona, sabe? Tipo, coleta dados de usuários. Facebook coleta muito mais, então, você sabe muito mais da minha vida do que o TikTok. Mas tem essa questão da espionagem da China contra o mundo ocidental, né? E é interessante que nessa ordem executiva, o Trump não apresentou nenhuma evidência objetiva que comprove que o TikTok repassa os dados dos usuários para o governo chinês. Ele apontou, como algumas das justificativas na decisão dele, que o serviço captura dados sobre localização, buscas e histórico de navegação dos usuários. Mas isso, assim, praticamente todas as redes sociais fazem, né? É, o problema é assim, vamos lá, tentar fazer o papel do advogado diabo aqui. A gente sabe que existem casos de ataque de hackers da China aos Estados Unidos, ataques que mirariam aí a acesso não autorizado de informação, então, coleta de informação privilegiada, acesso a código-fonte de empresas americanas, já rolou ataque a bureaus de crédito nos Estados Unidos, e recentemente até pesquisa de vacinas contra a Covid-19. Então, o medo em si não é não justificado. A preocupação é, sim, válida com a segurança, mas não é uma preocupação com a privacidade dos americanos em si. É em quem controla essas informações, entendeu? Exato, esse é o ponto, né? Porque nas declarações dele, como eu falei, negrito aqui, porque ele fala que alguma empresa americana tem que assumir o controle do app na região. Então, assim, poderiam ser feitas investigações, poderiam, sei lá, coloco especialistas de segurança, vamos tentar levantar o que está acontecendo, vamos trabalhar com as empresas de tecnologia, com a Apple, com o Google, para que eles forcem uma política mais rígida, né? No que o aplicativo pode ter acesso no smartphone. As empresas têm todo o interesse também em mexer com isso. Uma vez que a informação se torne pública, a população faz pressão, né? Pô, mas como assim você está permitindo um aplicativo? Entre no meu celular e tome conta de todas as informações, né? Só que não. Em vez de ele chegar e falar, vamos fazer isso e vamos impedir que esses aplicativos, não só o TikTok, mas qualquer outro que possa existir, pegue essas informações sem eu saber, o que ele fez foi falar, não, eu quero essas informações na mão de uma empresa americana. Então, assim, a preocupação é legítima, mas o remédio que ele está dando não resolve o problema, né? Só troca a mão aí de quem vai ter as informações. É, e surgiu uma dúvida, inclusive tem um tópico muito bom na comunidade do Tecnoblog, comunidade.tecnoblog.net, de um usuário que tinha uma dúvida, nossa, mas como que é um aplicativo aparentemente inofensivo, né? Porque tem vídeos curtos no TikTok que são selecionados algoritmicamente, tipo, como que um aplicativo desse pode ser usado contra um país? E as respostas desse tópico foram muito boas, né? Porque a gente tem que pensar um pouco o tipo de dado que esse aplicativo pode capturar. Então, sim, existe um risco de a China querer espionar os Estados Unidos, alguma coisa, obter informações que não deveriam ser obtidas por meio de um aplicativo aparentemente inofensivo, né? Então, eu lembro muito bem de um caso do Strava, que é um aplicativo, que é uma rede social para quem corre, para quem pedala e tal. E como o Strava tem um mapa de calor de onde as pessoas praticam mais exercícios físicos, acontecia que o aplicativo estava revelando o local das bases militares dos Estados Unidos, né? Isso não poderia ser feito. E depois eles censuraram esses dados, né? Eles... Primeiro, os militares não deveriam usar o GPS dentro de uma base militar para registrar uma atividade física e mandar para o Strava. Já começa por aí. Não, mas como é que fica a sua imagem nas redes sociais, né? Como é que eu vou postar no Strava? Não, é sem falar que se você não registrou no Strava, você não malhou, né? Exato. Exatamente. Mas a gente sabe que alguém vai fazer isso, né? Alguém vai dar esse dado. Então, sei lá, um soldado dos Estados Unidos está num local secreto que não pode ser revelado, mas ele está com o TikTok vendo vídeo de gato no TikTok, porque sim, porque, sei lá, acabou tudo que tinha que fazer e tal. Ele está no quartel e está lá vendo vídeos. O TikTok tem acesso à localização e pode, poderia revelar isso para o governo chinês de alguma forma. Então, de fato, sim, os aplicativos nos celulares hoje... Celulares hoje são armas de espionagem em massa, né? Então, eles dão acesso a muita informação das pessoas. Então, poderia acontecer. Então, de fato, né? Já existem vários aplicativos. A gente citou, Riga citou aí do Facebook, né? E, para quem tem a memória boa, não faz tanto tempo, assim, uns sete anos, estávamos noticiando no Tecnoblog também, quando explodiu o escândalo da NSA, uma agência americana, que coletava informações do mundo inteiro, assim. Em parceria com empresas de tecnologia, eles tinham acesso a e-mails, a ligações, ligações telefônicas, ligações via Skype, né? Então, assim, todo tipo de informação. E, inclusive, espionaram até presidentes e líderes mundiais, né? Através dessa operação do governo americano. Só que a diferença é que, naquela época, não existia smartphone. Então, você não tinha dados, por exemplo... Na verdade, tinha os smartphones, mas não era igual hoje, que todo mundo tem smartphone 2, 3 no bolso, né? Era um pouco diferente o acesso à tecnologia naquela época. E com tantos aplicativos, com acesso a tudo, né? Sim, então... E aí, depois, rolou o lance do Facebook também, que coletava informações. Só que, assim, começaram a surgir vários reports, no Reddit, principalmente. Então, assim, você tem que analisar com o pezinho atrás, porque são pessoas dando os seus reports ali. Mas aí, eu vi alguns reports de ditos especialistas de segurança, né? Porque são blogs aqui. Onde eles fizeram a seguinte configuração. Colocava o celular para passar por um proxy no computador. E aí, pelo computador, ele analisava o tráfego que estava passando pelo TikTok. Então, abre o aplicativo, fica navegando ali, e aí você vê o que está acontecendo. E, assim, eles revelaram, nesses testes, que o TikTok acessava muito mais informação do que a gente está acostumado com outros aplicativos. Então, desde pegar, sei lá, uma string de busca que você faz e compartilhar com o TikTok, compartilhar com o Facebook, enfim... Eu posso até linkar nessa matéria aqui os reports que eu encontrei. Mas o nível de acesso às informações e armazenamento e também uma prática que é bem mal vista no mercado, que é de fazer fingerprinting do seu aparelho, que é quando ele utiliza scripts para ver a versão de navegador, a versão de sistema operacional, de smartphone. Junta tudo isso, cria uma combinação, que é uma combinação praticamente única. Então, associa a você. Basicamente, é uma forma de não anonimizar, né? Está sabendo quem é a pessoa exatamente que está com aquele smartphone. E armazena tudo o que você faz. Esse é o ponto. Então, basicamente, o que eles dizem é, se tem uma API no seu sistema operacional, o TikTok está fazendo alguma coisa para pegar essas informações. E, nesses reports, você encontrava casos, desde isso, até os mais básicos, do tipo pedir acesso à sua agenda de contatos e sair disparando SMS para quem estava lá para instalar o aplicativo, né? Instalar o TikTok. Então, assim, existe uma preocupação legítima de qual o nível de acesso que esse aplicativo está tendo, o que ele está puxando ali do sistema, dos aparelhos, né? Dos usuários. Mas não é bem o jeito de lidar, né? Acho que esse é o ponto. O algoritmo do TikTok é um negócio meio assustador, né? Porque, primeiro que o TikTok, você não precisa nem ter uma conta, né? Você não precisa fazer uma conta para consumir o conteúdo da rede social. E é uma coisa meio contra-intuitiva, né? Porque, geralmente, a gente pensa no que a gente gosta e a gente fala para o aplicativo meio que ativamente, seja, sei lá, curtindo uma página, seguindo uma pessoa. E aí, a gente passa a receber essas informações, esses conteúdos de nosso interesse. No TikTok, é uma coisa meio que simplesmente aparece ali. E aí você, sei lá, ficou 5 milissegundos a mais eles vendem um conteúdo. E aí o aplicativo entendeu que, ah, você gosta desse tipo de conteúdo. E ele passa a mostrar só isso para você e o resto da vida até o aplicativo se adaptar e entender outros interesses seus. Então é uma coisa que eles usam muitos sinais para entender o que os usuários querem, né? Eu acho que o governo dos Estados Unidos deveria ter apresentado todas essas informações para a gente, né? Porque seria até vantajoso para o Donald Trump, porque ele conseguiria ter a opinião pública do lado dele. Os Estados Unidos têm todo um aparato para investigar essa coleta de dados do TikTok. Então se ele apresenta para a gente o que aconteceu, onde que o TikTok está passando do ponto na coleta das informações, acho que seria muito melhor para a discussão e para a imagem dele mesmo, né? Pensando que esse ano a gente tem eleição presidencial e isso poderia beneficiar ele de alguma maneira. Tá, mas Vitor, você está acreditando muito nas pessoas. Eu acho que sim. Lógico que o Trump poderia fazer isso, poderia falar que o TikTok coleta isso, isso e isso, por isso ele não pode ser usado no país, porque essas informações são enviadas para a China e é isso aí, tentar provar por A mais B. Só que, como a gente sabe, não é essa a questão, né? Não é se espiona, tanto que o Mark Zuckerberg mandou um e-mail interno lá para os funcionários, dizendo que essa proibição do TikTok, toda essa história, essa confusão, pode criar um precedente ruim. O Zuckerberg não deu detalhes, mas a gente sabe que o que o TikTok faz, o Facebook também faz, né? Então, uma empresa americana contra uma empresa chinesa. E o que a gente sabe é que, assim, pode espionar desde que seja americano. É, o que eu entendi desses reports que eu li, que, assim, tem muita especificação técnica, muita coisinha minuciosa, assim, que eu não vou conseguir colocar tudo aqui também. Mas o que eu entendi é o TikTok é mais agressivo, né? Não que a empresa americana seja santinha, porque a gente já disse várias vezes aqui no Tecnocast as coisas que eles fazem. Mas o que eu fiquei com a impressão é o TikTok é muito mais agressivo. E aí, o problema é que esses dados são armazenados na China, aparentemente, e a China é uma ditadura. Então, as leis por lá dizem que se a China requisitar essa informação, o aplicativo dá e não tem choro nem manha, não tem nada que impeça, né? Então, aí seria a questão da ameaça, da segurança e tal, e ameaça realmente não só a segurança de americanos, como do mundo inteiro, né? A China conseguiria as informações que ela quisesse. Agora não é só a China que faz isso, né, Toad? É, não é só a China que faz isso, cara. Tanto da coleta de informações aí, a gente poderia pensar, então, nesse tipo de comportamento do Trump, como se ele estivesse apenas revidando um bloqueio que a China mesmo tem em relação aos serviços americanos, talvez até por medo de que essas informações dos chineses vazem para uma empresa americana. Então, dá pra gente inverter essa analogia e pensar que a China está tentando se proteger de como o Facebook, o Twitter, o Google, eles coletam as informações dos cidadãos chineses. Então, o problema geral disso aqui tudo, de toda essa conversa, é a privacidade da nossa informação, que está na mão de muita gente, gente demais para o meu gosto, inclusive. É, de fato, a China tem o seu próprio Google, né, que é o Baidu, tem o seu próprio Facebook, tem o seu próprio Twitter, todos esses grandes serviços americanos que a gente consome todo dia, eles são bloqueados na China e a China tem os equivalentes que são basicamente cópias, né? Então, é engraçado que sempre tem um vazamento, sei lá, de um celular, vaza no Weibo, porque é a rede social da China, né? E a gente quase não acessa, porque também a China tem várias regras em redes sociais do país, né? Que, por exemplo, você precisa usar a sua identidade, confirmar o seu número de celular, enfim, para confirmar que você é uma pessoa real e não um robô. Tem várias restrições e para quem é de fora, acaba ficando mais difícil usar. E tem uma restrição também gigante, para mim, eu me recuso a usar, porque está tudo em chinês, aí eu não entendo nada. É, isso é um probleminha, também eu acho difícil. É meio complicado também. Mas o que a gente sabe na questão da China é que na China a motivação é outra, né? A motivação é a censura. Então, eles não querem que informações, a China sendo uma ditadura, eles querem controlar o tipo de informação que passa, né? Então, e o Google já se meteu em uma polêmica com relação a isso, né? Porque o Google também não tem uma operação forte na China, eles tentaram, mas aí rolou toda aquela briga de que, ah, mas se a gente tiver um buscador na China, a gente vai censurar de acordo com as ordens do governo chinês? Então, tem toda essa questão. Acho que a motivação mais é a questão da censura das informações contra o regime chinês, né? E não a privacidade dos usuários. É, a gente já repercutiu aqui no Tecnoblog casos de moderadores que relataram que são obrigados a bloquearem conteúdos do TikTok que não seja favorável ao governo da China, né? Tem casos sobre os protestos de Hong Kong, por exemplo. Então, essa é uma questão que influencia bastante tanto o TikTok quanto outros aplicativos chineses. Mas o fato é que, assim, por mais que os Estados Unidos tentem, e isso tem sido muito claro nos últimos meses com as várias sanções contra a Huawei, a China está crescendo no mercado de tecnologia, né? Acho que sempre que eu vou numa CES ou numa MWC, que são grandes feiras de tecnologia, acontecem todos os anos, tem cada vez mais chineses dominando a feira. É absurdo, assim. Não só em questão de participantes, mas em questão de empresas também, né? A gente estava acostumado lá para, sei lá, 2014, 2013, em ver mais empresas que a gente usa e que conhece mais no Ocidente, né? E hoje você vai numa MWC, por exemplo. O patrocinador principal é a Huawei. Você recebe um crachá da CES, tem um cordãozinho da Huawei ali, sabe? Então, assim, a China está dominando em feiras brasileiras de eletrônicos, sempre tem aquele pavilhão chinês, né? Porque tem uma sessão ali na feira que só tem empresas chinesas que vão fazer negócios com empresas brasileiras. Isso acontece bastante, afinal de contas, a China, tudo que a gente consome de eletrônico é fabricado lá, né? Então, assim, escala de produção eles têm bastante e está afetando, acho que o TikTok é um grande exemplo, a Huawei. A gente já até gravou o Tecnocast para falar sobre esse caso. Está piorando, a gente pode discutir um pouco mais. E tem também a questão do WeChat. O WeChat é um grande aplicativo, é outro aplicativo chinês equivalente, né? Não tem WhatsApp na China, mas tem o WeChat, o WeChat que é de uma empresa chinesa e é um aplicativo de comunicação, né? Então, já é uma coisa mais sensível ainda, né? Porque a gente está falando de que será mesmo que eles não têm acesso aos dados, né? Será que essa questão de criptografia elevada e será que o governo chinês não poderia requisitar? E o WeChat nos últimos anos ele se tornou um aplicativo que faz de tudo, né? Então, a gente já falou em questão de pagamentos, por exemplo, putz, WhatsApp Payments é a resposta, na verdade, né? Porque o WeChat já dominou esse mercado na China, tem outros concorrentes também, né? Tem o Alipay do Alibaba, mas, assim, se você vai na Europa tem muito pague com o WeChat e ganha desconto. Então, eles estão, assim, dominando o mundo aos poucos, menos nos Estados Unidos, né? Que é difícil ver, até porque as sanções estão bastante complicadas. Tem um quote do Ben Thompson, que é um analista de tecnologia, esse é o quote de 2017. Basicamente, ele fala que não existe nada no mundo que seja comparável ao que é o WeChat na China. Nada do Facebook se compara ao que é o WeChat. Porque o WeChat, ele faz as coisas que o Facebook faz, né? Tipo, um lugar pra você gastar tempo, pra você... Xingar as pessoas. É, bater papo, enfim. O WeChat faz isso também. Mas o WeChat, ele é muito mais do que isso na China, né? Ele é aplicativo de pagamento, ele é aplicativo de carona, você usa ele pra pagar impostos, pra ler notícias. Então, assim, ele tá muito enraizado já na cultura, se é que pode se dizer assim, dos chineses, né? Tipo, todo mundo usa. O WeChat é um aplicativo que tem mais de um bilhão de usuários ativos mensais. E tudo bem, a China tem 1.3 bilhão de pessoas, né? É um mercado muito grande. Mas, assim, basicamente só se usa lá, né? Eu usei o WeChat uma vez, mas foi algo muito específico. Então, assim, é um aplicativo chinês. O ponto é que você não existe telefone sem o WeChat. A relação... Vocês lembram como era o computador quando não tinha navegador? A relação é tipo essa. Imagina um computador hoje em 2020 sem nenhum navegador. Não importa qual você use, não tem navegador. Essa é a relação na China hoje dos telefones com o WeChat. Então, esse banimento do Donald Trump, né? De querer impedir que empresas americanas se relacionem, negociem, façam contratos com... E bloquear também no território americano aplicativos chineses também pode ferir as empresas americanas, né? E aí tem um reporte também do analista Ming-Chi Kuo, que é um analista também famoso, já citamos aqui no Tecnocast, especificado... Sempre que tiver alguma coisa de Apple e ver a dele... Se vier esse nome... É. Ming-Chi Kuo... É confiável. Putz, não vai ter fone de ouvido na caixa. Ah, beleza. Então é isso aí mesmo. Não vai ter. Ele fala que esse possível bloqueio ao WeChat poderia gerar uma queda de 25% a 30% nas vendas de iPhones na China. Então por conta dessa relação dos chineses com o WeChat, saca? Não vale a pena comprar um iPhone se não tem o WeChat. Tipo, é um tijolo. Pra gente, deixa de ter sentido. Então, assim... Complicada a relação, né? Porque se você fica pensando, hoje em dia, tá tudo muito interconectado, né? Não tem como fugir. Sim. E é uma questão bastante complicada, né? Porque a Apple hoje é uma gigante na China, né? Ela vende muito a fone, muito do crescimento da Apple nesses últimos anos. Tem sido por causa da China, né? Que é um mercado que ela quase não estava e de repente passou a ter uma parcela muito considerável dos usuários. E o WeChat, ele é uma ferramenta de espionagem em massa do governo chinês. Assim, factualmente, né? Ele não tem criptografia de ponta a ponta, todo esse blá 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 de privacidade que a gente vê em outros aplicativos, ele não tem. Blá 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 de privacidade. É. Tipo... Porque... Esse pop-up aí de deixa eu usar seus dados, pra que isso? É, não, porque a gente sabe que tem uns aplicativos que é muito mais o discurso do que o que a empresa acredita, né? Realmente tem essa questão, tem que se preocupar, tem muita gente se preocupando com privacidade, mas as empresas sabem que é uma parcela muito pequena, então... Não, e isso me faz questionar também como que o pessoal, como que as agências, os países, vão enforçar a GDPR, porque já está acontecendo, e o que está sendo feito com relação a isso, né? Que nesses reports que eu vi, o cara conecta o celular no computador, o proxy analisa ali tudo que está passando pelo smartphone, similar ao que aconteceu com o navegador da Xiaomi, sabe, que a gente falou também esses dias? Sim. É a mesma coisa, é o mesmo método, né? Então assim, a GDPR já está aí, por que ninguém está fazendo nada? É uma coisa que está no código do aplicativo e fica lá embaixo do capô, então é difícil das pessoas entenderem que isso está acontecendo. Mas aí, como é que a gente faz? Vai ter que ter alguma tecnologia espionando o que o aplicativo está fazendo em tempo real para daí a gente conseguir pegar de fato o que está rolando, né? Tipo, sei lá, imagina um sistema bancário que tem tecnologias envolvidas ali na rede para detectar fraudes. Será que a gente vai ter que ter alguma coisa assim nos aplicativos para poder aplicar a GDPR com rigor e com eficácia? Porque se for ficar dependendo de especialista ir lá analisar o aplicativo, vai ser um pouco difícil e nesse meio tempo o estrago já aconteceu, também, né? Acho que tem muito a ver com o que a gente acabou de falar, né? As pessoas realmente se preocupam com privacidade. Tem um tópico na comunidade do Tecnoblog que foi publicado hoje, no dia que a gente está gravando, segunda-feira, 10 de agosto de 2020, de um cara que, assim, ele usa VPN, ele faz, ele acessa site por meio do Brave, que é um navegador mais privado, ele tem várias, enfim, tem vários truques ali para ter mais privacidade na internet. E algumas dessas postas foram no sentido de, ah, mas eu não devo nada para ninguém, então não tem problema, só vamos usar isso para direcionar anúncios para mim. Então, no fundo, eu acho que, assim, a questão da privacidade, ela pode ser muito interessante para algumas pessoas, então, tem gente que usa a Apple como argumento da privacidade, porque tem vários controles no iOS e tal, mas não parece algo enraizado na cabeça das pessoas, as pessoas não veem privacidade como algo importante. e aí você tem um aplicativo que coleta dados e não tem privacidade e tanto faz, né? Algumas pessoas precisam da privacidade, talvez até correndo risco de morte e afins, são, mas ainda assim, são casos extremos, né? Para a maioria das pessoas, meio que tanto faz. Desde que você me mande uma sugestão interessante para eu navegar ou algum produto que eu, para eu comprar, é o máximo que essas pessoas vão se preocupar, entendeu? Enquanto não tiver uma preocupação em massa, eu acho que esse tipo de, não ataque de privacidade, ataque à privacidade, mas esse tipo de comportamento nos aplicativos vão continuar acontecendo porque é, provavelmente, a maioria dos usuários considera isso normal, entendeu? É, eu acho que no final das contas o importante não é nem tanto a preocupação, mas sim ter a opção, né? Porque nesse caso você não tem nem opção, já está acontecendo, só de instalar o aplicativo teoricamente e ele já está fazendo várias coisas ali que talvez você não aprovaria se soubesse que está acontecendo isso, né? Mas eu fiz uma analogia há alguns anos num painel que eu participei que o pessoal estava falando de privacidade e tal e eu falei assim, gente, eu acho que no final das contas escolha ou não a privacidade funciona mais ou menos como o fast food da vida, saca? As pessoas sabem que faz mal, mas elas continuam comendo pela praticidade ou porque é gostoso ou porque sei lá o que. Então no final das contas o importante é dar a escolha, se a pessoa quer abrir mão da privacidade, provavelmente ela vai ter que clicar 200 vezes em pop-ups de eu permito, eu permito, eu permito, eu permito. É chato, né? A tecnologia acaba ficando mais complicada de usar. E nem esses pop-ups de eu permito também garantem alguma coisa, né? Porque você não sabe se... Se está bloqueando, né? É, se você não clicar no eu permito ele não vai coletar nada? Não sei, não sei. Mas tem que ter escolha, acho que esse é o ponto. É, e assim, eu acho que é importante deixar bem claro que um governo um pouco mais mal intencionado, seja ele qual for, de qual país for, que tiver acesso a esse monte de informação, algo ruim certamente vai sair disso. As pessoas podem ser manipuladas de certas formas, existem vários algoritmos aí que já usaram, inclusive nas eleições passadas em alguns países, o comportamento dos usuários, o metadado dos usuários para tentar descobrir padrões e utilizar esses padrões para tentar levar as pessoas a certas conclusões. Então, assim, por mais que pareça... The Great Hack, né, Toad? Exato. The Great Hack na Netflix, assistam. Assistam. Excelente esse documentário. Muito bom. Privacidade hackeada, em português. Privacidade hackeada. Assistam esse documentário, de verdade. Então, assim, é importante que a maioria das pessoas saibam que não é simplesmente, pô, beleza, o Instagram ofereceu aqui, mostrou aqui um boné super legal que eu estava querendo comprar. É uma parada muito mais complexa do que isso e, principalmente, muito mais perigosa do que isso. É, e a gente falou da GDPR, né? Logo mais, a gente tem aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados em torno de vigor e é um tema que parece que a população, em geral, assim, ainda não reparou na importância dele, né, nessa questão da privacidade e, por enquanto, tem sido, assim, levado nas coxas. A gente não tem muita definição sobre isso e aqui no Brasil a gente já teve o posicionamento do filho do presidente Jair Bolsonaro, né, o Eduardo, que comentou ali, meio que apoiando no Twitter, o anúncio do Trump de que baniria o TikTok nos Estados Unidos. Então, essa é uma questão que ainda pode ter muita influência no Brasil também. Bom, precisamos aguardar as próximas semanas para ver o que vai acontecer com o TikTok, se ele vai continuar existindo, se ele vai ser comprado por uma empresa muito americana. A empresa muito americana, provavelmente, se isso acontecer, vai ser a Microsoft. Ela já confirmou que quer comprar a operação do TikTok nos Estados Unidos, emitiu o comunicado oficial e existem rumores de que ela estaria planejando comprar o TikTok em todo o mundo. Então, aí, o movimento de uma empresa que a gente nem citou no Tecnocast passado, porque não tem uma presença muito forte no online, talvez a Microsoft seja essa empresa e a outra empresa correndo por fora aí também seria o Twitter, que é uma empresa bem menor, né, na verdade, acho que o TikTok vale mais do que o Twitter, então, eles teriam bastante trabalho, por outro lado, seria mais fácil aprovar uma coisa dessas, mas dado que os Estados Unidos já estão meio que organizando tudo para isso acontecer, então, é provável que isso aconteça, que a compradora seja a Microsoft. Aguardemos os próximos capítulos aí. No último episódio, a gente estava comentando, né, as gigantes de tecnologia sendo questionadas lá no Congresso americano sobre as regras que elas impõem nas suas lojas de aplicativos, nos seus marketplaces, a Apple especificamente, né, com a loja de aplicativo, e aqui já temos um caso real, né, de como a Apple aplica as suas regras e doa quem doer, né, Riga? Está acontecendo neste momento, né, a gente já falou de Google Stadia e Project xCloud em episódios passados do Tecnocast e também no noticiário do Tecnoblog, são plataformas de games por streaming, o xCloud é muito legal porque você não precisa nem ter um Xbox, você simplesmente assina o serviço e você pode jogar a partir de quase qualquer lugar um jogo de Xbox. não vai ser, não inclui todos os lugares porque não inclui a iOS, a Apple decidiu que essas plataformas de games por streaming, tanto do Google quanto da Microsoft, elas não serão permitidas na App Store porque o argumento da Apple é que a Apple não tem como revisar esses games, já que eles estão na nuvem e para a Apple todos os desenvolvedores, isso incluiria a Microsoft, isso incluiria a Google, devem seguir as mesmas regras da App Store, ou seja, passar por aquela aprovação da Apple, então a Microsoft teria que mandar os games de Xbox para aprovação da Apple na App Store, enfim, esse é o obstáculo para a Microsoft lançar o Project xCloud no iOS e a Microsoft decidiu não, então com essas regras a gente simplesmente não vai lançar, então não existem planos mais de lançar a plataforma de streaming no iPhone e no iPad. O que é super bizarro, porque o argumento que eles estão utilizando para filtrar o que não pode ter na loja é muito semelhante, aliás, é igual a um modelo, por exemplo, do Netflix, que tem vários produtos para você assistir, vários shows, eles não têm como ir lá e fazer um review, verificar todo o conteúdo que está ali, mas o aplicativo do Netflix está lá e não tem nenhum problema. Essa história me lembrou o caso dos Kindles também, porque você, para subir um e-book, tem que subir pela loja da Apple, e aí, por conta disso, não tem aplicativos com e-books fora da loja da Apple, então me lembrou bastante essa situação também. E a Microsoft claramente puta, porque xCloud sem iOS e fora do iPad também é uma força a menos para o serviço deles, e eles atacaram essa questão de, ah, mas não citaram nominalmente, mas eles disseram que a Apple, aspas aqui, consistentemente trata aplicativos de games de forma diferente, aplicando regras mais brandas a aplicativos que não são de games, mesmo quando incluem conteúdo interativo. E a primeira coisa que eu lembrei foi a Netflix, porque a Netflix lançou o Black Mirror Bandersnatch, que era, pode ser um filme interativo, mas ele tinha elementos de games ali, porque ele tinha vários finais, você podia interagir com o jogo, e ele estava disponível para iOS. Então, acho que a Microsoft citou, sem citar, a Netflix para dizer que, olha, mas vocês permitem outros aí, por que que game não pode? Vocês estão com medo de concorrência de games? Foi mais ou menos isso o argumento da Microsoft, né? E o paralelo que a gente tem é o Apple Arcade, só que no Apple Arcade você assina, então é um paralelo pelo serviço de assinatura, e aí você vai baixando os games que você quer jogar, então você, de fato, instala no seu aparelho. Agora, eu fiquei com essa questão também na cabeça, o xCloud e o Stadia, você baixa o game ou é todo emulado dentro do aplicativo das empresas aí do Google e da Microsoft. Ele é todo na nuvem, tudo roda nos servidores do Google, nos servidores da Microsoft, então você, imagina que você tem um Xbox na nuvem, mesmo sem ter comprado o console físico, tá lá o jogo, e aí o iOS, o iPhone, o iPad, são simplesmente, você conecta um controle de Xbox, né, no iPhone, e você controla o jogo que tá na nuvem, então assim. Por um lado, fica uma coisa meio assim, imagina pra Apple concorrer, né, o Apple Arcade concorrer com o Xbox. Não dá, né, já é uma plataforma bem estabelecida e tal, mas por outro lado, se você parar pra pensar também, ela tá penalizando o próprio sistema dela, né, o iOS, então, será que não tira também um pouco do interesse dos usuários mais gamers? Será que eles vão falar, então vou comprar um Samsung aqui, porque eu quero jogar Xbox no meu dispositivo também? Pergunta que a gente tem que fazer aí, quem é o público-alvo do Arcade, nesse sentido? porque eu imagino como alguém que joga videogames, eu não teria num iPhone, num iPad, o meu dispositivo principal de jogos. E da mesma forma que, por exemplo, a Apple, por muito tempo, ela se limitou a colocar no iOS recursos que ela, por si mesma, achava que era a melhor coisa pros seus usuários, meio que tanto faz o que o usuário pensa, o que o usuário queria, ela falou, não, é isso que a gente vai oferecer e é isso que a gente acha que é certo e beleza. No caso de games, eu acho que ela tá indo pelo mesmo caminho, que a gente acha que isso não é certo e por mais que isso vá penalizar pessoas que tenham já um iPad, um iPhone e queiram jogar esses jogos do xCloud ou do Stadia, desculpa, mas não é o que a gente acha que é melhor pra você, então é isso que vai acontecer. Então, aí que tá, no último episódio, a gente até citou de forma bem humorada aqui, rindo, né, o quote do Tim Cook, que ele disse que a App Store tem um concorrente, esse concorrente se chama Android. Os incomodados que se mudem. basicamente é isso. Nossa, foi melhor. A gente deu risada porque, tipo assim, peraí, mas dá pra instalar o Android no iOS? E não é bem isso, a gente entendeu, mas a gente quis brincar também. Mas o que ele quis dizer com isso é, olha, o nosso serviço, o nosso ecossistema, o nosso produto funciona desse jeito. se você tá aqui com a gente, é porque você gosta dele desse jeito. Se você não tá satisfeito, como é que é? A saída, a porta de saída é serventinha da casa? Como é que é? Vai pro Android, basicamente. Então, isso que o Toad falou, né, não é que vai ser o dispositivo principal pra você jogar, mas a gente tá numa fase aí também de mobilidade, né, com o Nintendo Switch e tudo mais. Então, imagina que os consolistas aí, os Xbox da vida, os caixistas, né, que gostam, que já tem assinatura também, falam, pô, legal, né, quero ter numa viagem aqui e poder plugar no meu iPad, jogando com controle Bluetooth, ou plugar no smartphone também. Por que não? Seria, né, um diferencial. Então, assim, acaba caindo nesse ponto, né, se, pô, mas pra eu fazer isso, eu vou ter que, na próxima vez que trocar de celular, comprar um Android e não um iOS. Então, a Apple levaria com ela essa decisão até o momento que ela, sei lá, vai perceber que isso tá impactando o caixa dela. Se não tiver impactando, aí a tendência aqui não mude mesmo. E claro que a gente falou de Google Stadia e xCloud, né, nessa primeira fase desse bloco, que vão ter jogos AAA, vão ter jogos que provavelmente vão demorar muito tempo pra algo perto disso chegar num celular, sabe? mas a regra da Apple ela é ruim com todo mundo, né, porque o Facebook também ficou meio puto. Eles lançaram um aplicativo chamado Facebook Gaming e já tinha pra Android há um tempinho já, né, o Facebook Gaming, que é basicamente a plataforma de jogos do Facebook. Você pode ver streaming de jogos, né, e aí gameplay mesmo, não jogar, mas tem joguinhos, ali, joguinhos, sei lá, acerta essa bola na cesta de basquete, sabe? Dentro, tem minigames dentro do Facebook Gaming. Só que, na versão pra iOS, esse aplicativo veio capado, porque a, inclusive, quem, a COO, né, a Sherry Sandberg, ela falou, olha, as regras da Apple não permitem que a gente coloque games nesse aplicativo, então, os usuários de iOS vão ter um aplicativo mais limitado e é isso aí, a gente não pode fazer nada. Basicamente, eles jogaram a culpa na Apple, dizendo que, olha, essas regras da Apple não dá. Tem um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração aqui nessa alimentação que a Apple impõe em comparação ao xCloud, ao Stadia e outros sistemas de jogos que a gente vê em outros aparelhos, por exemplo, no Android, que é que no Arcade não tem propaganda, então, não tem ads e não tem microtransações dentro dos jogos e isso é uma coisa que é padrão do Arcade, todos os jogos que você tem lá dentro, eles não possuem esses recursos, não tem microtransação, não tem nada disso. E isso talvez seja um dos fatores também que seja uma diferença aí da Apple querer bloquear esses jogos dessas outras plataformas, porque muitos dos jogos do xCloud, você vai jogar e vai ter microtransação lá dentro. Quem controla isso? Alguma fatia desse dinheiro vai para a Apple, não vai? E microtransações é sempre um assunto meio cabeludo em qualquer plataforma que ele é implementado, então, talvez essa seja uma das razões que a Apple esteja querendo bloquear e manter o Arcade livre de microtransações, cobrar mais e tal, isso é bem complicado. É interessante que a gente volta na questão da taxa da Apple, na taxa de 30% que a Apple cobra na App Store. Esse foi um tema discutido na audiência da Câmara dos Estados Unidos nos últimos dias e, assim, é interessante que a Apple, aos poucos, vai ganhando mais inimigos. Inimigos, eu não sei se é a palavra mais correta, pode ser um pouco forte, mas ela vai gerando cada vez mais uma pressão contra si. A gente já teve a Epic Games que criticou bastante a Apple por conta da sua taxa quando ela foi lançar o Fortnite. O Spotify já abriu uma queixa que gerou uma investigação contra a Apple na União Europeia. Agora a gente tem a Microsoft, então, assim, cada vez mais a pressão contra a Apple parece estar aumentando. Mas sobre a questão da similaridade com a Netflix, então, por que a Netflix pode sem a Apple aprovar cada filme que tem lá, cada série que tem lá e a Microsoft não pode sem mandar os games para aprovação um a um para a Apple? E um dos argumentos que eu vi na comunidade do Tecnoblog faz sentido, assim, a Apple estar tentando proteger o modelo de negócios dela que, claro, a Apple ganha 30% sobre qualquer coisa que você faz na App Store e isso inclui microtransações, né? Quando você faz um... compra aquele sei lá, nem sei mais o que tem em joguinho, mas você compra um pacote... Você compra um baú de moedas no joguinho. A Apple vai lá e pega os 30% dela, então isso dá muito dinheiro, né? Sempre que eu vejo aquele ranking de aplicativos de jogos de maior sucesso tem lá, sei lá, Candy Crush porque as pessoas ficam gastando dinheiro e isso virou uma máquina de fazer dinheiro. Mas pensa no seguinte, se a Microsoft... Esse seria o argumento. Se a Microsoft lança o Project xCloud no iPhone e de repente todo mundo pode jogar jogos de Xbox no iPhone, isso poderia abrir o seguinte precedente. Primeiro porque a Apple... Seria muito difícil você implementar em jogos de Xbox microtransações com a plataforma da Apple, né? Pra Apple pegar os 30% que ela tá tão interessada. Isso poderia abrir um precedente pra uma... sei lá, uma empresa de nuvem. Pode ser Google, Microsoft, Amazon, qualquer uma das gigantes de nuvem que tem no mundo. Imagina que... Bom, hoje você não tem uma App Store alternativa, né? Você só pode baixar aplicativos da App Store oficialmente. Se o Google lança uma Play Store pra iOS, né? E o argumento do Tim Cook virando realidade. Você tem um Android dentro da iOS. O Google pode lançar um aplicativo que, sei lá, virtualiza ou roda todos os aplicativos na nuvem. E aí o seu iPhone é só um controle pra esses aplicativos que não estão rodando no seu iPhone, mas estão rodando nos servidores do Google. Então isso criaria uma App Store paralela. E obviamente, né? A Apple que sempre gosta de controlar muito bem o que entra ou o que não entra na plataforma, isso poderia abrir esse precedente se a Apple abrisse a possibilidade da Microsoft lançar jogos por streaming no iPhone. Isso não daria pra daí ela ir lá e bloquear? Precisa bloquear agora? É isso que eu... Eu entendo. Eu entendo a lógica, né? Pô, vamos cortar aqui antes que isso aqui se desenvolva e vire algo maior. Mas, pô, a gente tá falando de empresas grandes que dá muito bem pra você fazer um acordo, pra você conversar, né? Pô, vamos lá. Vai lá e conversa com o CEO da Microsoft, sabe? Vai lá, Tinko. E pronto, né? Se tiver algum problema, você vai lá e bloqueia. Aí sim. Mas a plataforma de games eu acho que é benéfica pros usuários da Apple. Então, assim, daria pra ter também. E me soa muito como a Apple tivesse andando nos mesmos trilhos aí da Sony de querer se fechar cada vez mais pra tentar evitar essa dor de cabeça e aí você vê a Microsoft se abrindo cada vez mais no mundo dos games, permitindo crossover com outras plataformas e tal e com isso ganhando cada vez mais adeptos. Eu não sei até que ponto essa é uma estratégia inteligente da parte da Apple mesmo porque, sendo muito sincero, eu já assinei o Arcade e o Arcade não é legal não, cara, não é uma coisa que você fala vou abandonar o meu Switch em casa porque eu vou começar a jogar os joguinhos no Arcade, sabe? Não é desse jeito. Você também assinou já, né, Riga? Assinei, assinei o Trial, fiquei ali os dias gratuitos, mas eu usei porque eu ia viajar, acho que eu tinha uma viagem muito longa e aí o legal do Apple Arcade é que muitos jogos não precisam de nenhuma conexão à internet, não tem microtransações, não tem anúncios, então é uma coisa que você pode usar em qualquer lugar, né, você pode jogar em qualquer lugar, enfim e tal, mas eu achei alguns jogos legais, deu bastante trabalho para encontrar esses jogos legais e eu fiquei, não vou pagar, não vou continuar pagando por isso aqui e aí eu desisti, assim, não assino mais o Apple Arcade. Eu assinei também o Arcade e eu fiquei com a impressão, assim, que tem um foco muito grande ali na beleza dos jogos, né, então tem esse apelo do design, da parte sonora, isso é muito legal, mas eu não achei tão divertido, né, eu acho que para um jogo espera-se que seja mais divertido, né. O que ele te convide a continuar jogando ou jogar depois, em algum momento você sinta esse impulso de querer voltar a jogar os jogos que estão ali e isso é muito verdade em relação aos exclusivos que estão lá, nenhum deles é uma parada que você fala, putz, eu quero muito jogar isso aqui, eu vou voltar a jogar e tal, é um negócio tipo, ah, eu estou pagando ali, no caso aqui, 5 dólares e eu não estou jogando mais isso, os melhores jogos que eu achei lá são títulos, por exemplo, Cross Road Castle, Cat Quest 2 e alguns outros títulos que todos eles eu jogo no meu Nintendo Switch ou no Playstation 4 e eu fico pensando, é... Ah, mas você pode levar o seu Playstation 4 com você no avião? Não pode, o Switch eu posso. Tá, ok, é um argumento. Não, mas tem, só para não falar que a gente só está batendo nessa plataforma, está vindo um jogo aí que é o Game of Thrones Tale of Crows ou Conto dos Corvos que ele é muito bonito e é um jogo onde você, é um jogo meio que de turno, então você espera as coisas acontecendo, acontecerem em tempo real, as peças, você só vê uma peça de tabuleiro de cada vez, tem uma certa estratégia, obviamente é focado para quem gosta de Game of Thrones e é exclusivo do Arcade, então assim, vale a pena esperar sair no Switch para você jogar. Eu devorei para entender. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast e aí o que você acha que vai dar essa briga aí? Será que vai rolar um bloqueio de fato nos aplicativos chineses? Será que alguém vai lá e dar um toque no Donald Trump que é um tiro no pé? Manda para a gente aí seus comentários na comunidade comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter marcando arroba Tecnocast ou hashtag Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente também nas redes sociais eu sou arroba Mubilon arroba Paulo Riga arroba Silva PH Victor e arroba Toadgeek. É isso, a gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau. Abraço. Eu queria só pedir uma coisa aqui para o Eduardo Bolsonaro se algum dia você quiser criar uma conta no TikTok cria para a gente ver por favor. Eduardo Bolsonaro no TikTok está aí uma coisa que eu queria ver. O Bolsonaro pai tem a conta no TikTok isso que é mais engraçado. É sério? É. Ah é. E é interessante que nessa ordem executiva do Trump ele não deu nenhuma evidência objetiva que comprove que existe essa espionagem do TikTok e esse repasse de dados dos usuários esse repasse de dados dos usuários esse repasse de dados calma aí vou voltar tudo. É interessante que nessa ordem executiva ele não mostrou nenhuma evidência justificada. Caramba. É interessante que nessa ordem justificativa justificativa gente nossa ordem executiva do Trump vai dar tudo certo ainda bem que é segunda não é sexta nossa que será que o editor será que é o Barba que vai editar ou o Ariel que vai editar será que ele está pensando nesse momento será que ele está avançando será que ele está vendo a onda sonora para ver onde está o mudo e aí eu estou ferrando com o trabalho de edição porque eu estou fazendo barulho enquanto as pessoas não estão vocês estão aí ainda? todo mundo foi no banheiro beleza nossa estava muito apertado não é sexta